Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, eu sou o fundador da FuelTech, mas aqui eu estou para falar de carros de loucura. E hoje é um episódio muito especial porque nós estamos indo para a Fórmula Drift Atlanta, que é a etapa mais próxima aqui da nossa casa, aqui na FuelTech USA. E é um evento, talvez uma das etapas da Fórmula Drift a mais importante até para o contexto do campeonato. E esse ano, 2023, estou muito contente porque a gente vai ter quatro carros aí, top mesmo. Temos a estreia do Diego Iga aqui em Atlanta, ele estreou na última etapa, na primeira etapa desse ano em Long Beach. A gente tem o João Barion, outro brasileiro, representando muito bem aí, né? E ele já correu no ano passado de FuelTech, a gente ficou feliz pra caramba aí de conseguir já ter uma presença. O Federico, com a Ferrari, que todo mundo acompanhou a missão de foi botar aqui naquele V12 e fazer turbo, uma loucura. E o Taylor Hull, que é o americano, a gente ficou pra caramba aqui, ele correu com o Cadillac e esse ano ele está correndo com o Corvette C6. Muitos carros aí, pra quem não tinha nenhum carro há alguns anos atrás e hoje está com uma presença aí forte já, a gente está muito contente e tem de tudo, né? Vocês estão vendo hoje aqui, ó, o carro do Diego Iga está aqui atrás de mim, a gente estava passando ele no dinamômetro pra deixar tudo em dia. Eu vou mostrar pra vocês o que foi feito nas últimas atualizações. Vamos começar do dinamômetro aqui e daqui a pouco vocês vão acompanhar na pista como é que vai ser essa etapa aí. Será que a gente não consegue trazer uma vitória aí? Seria um sonho, né? Então vamos ver como é que vai ser, se a gente consegue botar todo esse esforço aí e andar muito bem nessa etapa aí. Vamos lá, bota na TV, chimarrão aí e vamos assistir esse episódio. Vocês estão vendo aí, estamos passando agora o carro do Diego, como é que foi, conta aqui, como é que chegou, o que foram as mudanças, o que que, na verdade, assim, ó, antes de só mostrar o que mudou aqui, né? A principal mudança foi a troca do turbo, né? Uma turbina que é mais pequena. Ela é menor, ó, antes o que que aconteceu? Esse carro veio com uma G42 1200, que é exatamente a mesma turbina que eu tenho na Ferrari. Cadê o Diego? Ô Diego, vem cá, tô contando aqui, ó. Bom, e aí, galera? Nem apareceu no episódio agora. Aí é a primeira vez? É, então dá um alô pra galera. Estamos aí, estamos aí. Então assim, ó, nós estamos falando do que que foi as mudanças do carro aqui, né? Primeira, a principal mudança foi a troca da turbina, né? Sim, foi uma turbina... Uma G40 900. Com a caixa quente 95. Na verdade, o que que tu sentiu no carro, assim, na outra vez que tu andou em Long Beach, lá? E qual que é a tua ideia? Cara, com a outra turbina, o carro só vinha tudo em alta. Ele não tinha uma média. Era um carro muito complicado de guiar, porque eu tinha que cuidar o tempo inteiro pra não deixar a pressão do carro cair. Ele dava o laçaço, assim, da turbina, ali pelos 6.500, né? Sim. Só que o problema no drift é que, principalmente na Fórmula Drift, a gente usa marchas, geralmente, muito mais altas do que usaria se fosse fazer uma curva no tempo normal. Sim. Tipo, era uma curva de terceira, eu tava usando quinta. Mas em marcha, que estaria assim, ou que era RPM que ficava assim, numa entrada de curva, assim. Ah, entrava com, sei lá, eu tava de quarto e entrava a 4.000 RPM. Sim, porque não tem ninguém em casa até 6.000. Aí você chutava a embreagem, ele não vinha. Chutava de novo, ele não vinha. Então, quando eu tive o problema da falha do nitro, foi um dificultou muito o rolê. Porque eu pedia pro carro vinha e ele não obedecia o comando. E quando o carro para de obedecer, se torna um drift difícil. Sim. O carro tem que fazer o que a gente manda na hora que a gente manda. Se ele pensar pra fazer o que a gente mandou, já deu errado. Sim. E aí, na verdade, então, o que a gente pensou, né? O que a gente pensou pegar uma... Porque esse carro foi construído quando não existia a G40, né? É. Ele foi construído quando existia só a 42 ou a 35. Era a 35 e só tava pra 42. E aí a 35, obviamente, fica ali pequena, né? Exatamente. E a G40 ainda tem duas versões, né? A G40-900 e a G40-1150, né? E aí, na verdade, a Garrett não tinha a G40-1150 e também a gente ficou na dúvida de... Eles não tinham pra poder me enviar pra essa data. Sim. Então, eu pedi a G40-900 mesmo, que era o que eles tinham lá na pateleira. E é o que a gente montou. E aí, na verdade, o que a gente tá percebendo agora de... Primeira coisa do acerto, sim, viu que... Como ela tá pegando muito mais cedo, tá pegando acho que uns 1500 RPM mais cedo, né? Muito mais cedo, sim. Exatamente. Então, tava entrando numa zona do mapa que não tinham mexido ainda, né? Não tinha o mapa pra que ele... Exatamente. Então, tava ficando muito pobre, depois muito rico, tava numa transição ali que não tinha um acerto bem correto pra gente combina. E ao mesmo tempo a gente mexendo no variador também, né? E também agora tínhamos mexendo no variador. Agora a Messo, por exemplo, só meximos 10 graus de base no comandante de admissão e ganhou 70 cavalos ali embaixo. Imagina o que vai fazer isso, né? Então, na verdade, aqui vai ser uma prova. Antes o carro tinha 1000 HP na roda, agora ele tá com 800 na roda, né? Exatamente. E vamos... Mas é... O torque é absurdo a mais. Então, a curiosidade vai ver o quanto disso vai ser vantagem ou desvantagem. Eu acho que até sem um nitro vai ser melhor o grau da Sport. Sim. Mesmo na versão anterior, com um nitro, agora vai ser melhor do que sem usar um nitro. Exatamente. Sem usar um nitro. Exatamente. Mas... Mas essa é a potência final que a gente atingiu? Não, ainda não. Ainda não, né? Vai subir um pouquinho ainda. Tá rompendo. Mas não muito, porque se for olhar 800 de roda, essa turbina é 900. É 900 de motor, né? Então, já passou de 900 de motor aqui, né? Aham. Já tem quase 1000 de motor. Já tá... Até eu disse que a pressão em cima já tá caindo. Sim. Então o motor já tá engolindo. Ele dá 2,5kg mais ou menos. Exatamente. E ele cai com 2,2kg. Se eu trocasse a caixa aqui, a gente colocando uma maior. Acho que não. Não, não vai mudar. Não vai mudar, porque agora é mais e é compressor. A boca da turbina tá restringindo os 900 cv. Aí precisaria aquela G40, 1150. Aquela 1150, que o escapamento é igual e só o compressor que muda. Alô, Garrett, vamos providenciar ele. Eu acho que vai ser um bom teste depois. Mas de qualquer maneira, assim, provavelmente esse carro vai se comportar muito melhor do jeito agora, com essa combinação do que com a anterior. Mas depois acertar a turbina é um detalhe, né? Se botou essa agora vai ficar melhor, a outra vai ser, de repente, o meio termo ideal. Sim. Exato. E assim, 800 cv, eu acho que faz tudo tranquilo. É, porque vai ser legal o seguinte, a gente vai ver, daqui a pouco a gente vai descobrir. Vamos descobrir juntos. Vamos descobrir juntos. Tem uma marinha, eu estou descobrindo. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas eu acho que faz. Assim, a gente tinha mil. Mil de roda. Eu andei numa pista que não precisava nem um pouco ter mil. Com toda a certeza. E também, aparentemente, nem chegou aos mil. Porque os mil também é bem. É lá em cima da rotação que você nunca tem tração ali. Então você não bota o motor naquela posição pra girar aqueles mil cavalos. Não gripa, né? Essa também. Vamos falar de girada pra girar quatro. Ah, esse. É deixado o oito, né? Não gosta girar muito porque é correr deitada. Tá aí, Luiz. Como é que é? Não gosta girar muito porque é correr deitada. Ô, Anderson, o C20X0 é o quê? Meu, correr deitada 9500. Olha aí, o ônibus tá dando 9500 a correr deitada. Vamos, 9500. Mas vocês andam na arrancada. Aqui a gente fica... Quanto que tá o limitador? Tava uns oito mil e duzentos aí. No começo tava oito e muito. Aí eu pedi pra baixar pra oito. Tá, vou botar aqui dez dois então. Tá, Luiz, qual que é o teu parecer aí? Cara, se ele continuar girando aqui e a gente fizer mais umas artimanhas aqui, acho que vem mais uns. Vem mais uns. Uns golinhos. Vem mais uns golinhos. Mas o importante agora é ver o que ele ganha de baixo, né? É, na verdade, tem que descobrir o VVT agora mais. É se consegue ganhar mais ainda de pegada, né? É. Ô, Arcondo, mestre do VVT, botamos mais grau aqui ou não? Vamos botar mais um oito, mais ou menos. Mais oito? É, mas só a parte de baixo, né? De cima tem que ir tirando de novo. Então tá, vamos ver como é que vai ser isso aí. Qualquer coisa também a gente pode colocar um nitro pra acender lá em cima. Mas quando a turbina tá no max já, o nitro em geral não ganha. Ah, ok. Porque tá limitado na turbina, como se fosse um restritor. Entendi. Então esse aqui é o pepino. Vamos ver. Show. Vamos ver como é que vai ser. Com certeza é o limite da turbina. Porque tu vê que a potência chega a cair, né? Cai, é. Então ele dá e... Não, ela limita, aí a pressão de turbo dá e vai caindo, assim, é bem limitando na turbina, assim. Agora assim até ajusta um pouquinho o VVT pra lá e pra cá, mas nada vai ter um milagre aí, né? Agora tá um comparativo mais justo, olha aqui, ó. Essa era a potência antes, ó. Olha agora aqui, ó. Essa aqui era com a turbina grande? Era mil, né? Que era ali, tinha... Onde que tá aqui a linha? Caralho, dobrou o motor, velho. Aqui em... 5.000 RPM, por exemplo, 5.000 e pouco, 4.800 RPM, 4.900 RPM. É por aí, dobrou o motor. E 350, passou pra 720. Cara, não precisa de nitro mais, né? Duplicou a potência. Não, né? Não precisa. Não, é só tu ver aqui, ó. Eu tava largando aqui, aqui não dava 2 e pouquinho, ó. 230, era 150 antes. Já tá dando 100 cavalos mais, ali é... E ela só vai embora, aqui ela já começa a expular, ó. E ela vai embora, e a outra demora, 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 ela começa a vir. E ela só vem aqui, enquanto tu tá já quase no pico, já. E elas cruzam aqui em quanto? Em 5.000, 600. Claro, a outra daqui, mas provavelmente essa zona aqui usava só no limitador, já. Exatamente, porque aqui tu já tá em 6 e pouco, e aqui é limitador, aqui. Então já tá, daí ele não precisa mais, né? Chegando perto de 7, 8 ali. É, vai ser interessante. Perdemos 200 cavalos, mas ganhamos. Tu perde onde tu não usa, onde tá o pneu desfregado, né? O pneu já tá... Quantos cavalos a gente ganhou onde não tinha? Onde tu não tinha? Onde tava começando a pegar 2.000, a gente já tem tudo, né? E a pegada aqui é a 4.000... Sim, olha só que loucura, aqui dobrou o motor já. 4.000 já dobrou o motor. 150 para 330, por exemplo. 4.000 do, a gente botou o motor. E aqui, quanto é que pegou aqui, mais ou menos, o unitor? Porque aqui é um maior de 350 HP para 730, ó. Isso aqui é o dólar. Isso é mais que o teu unitor. Então o unitor não tava te dando isso. Sim, o unitor tava dando 70 HP, 50 HP, né? Não dá pra botar o unitor só pra fazer graça. Sim. É, na verdade, isso aqui é o seguinte, vamos descobrir na pista, né? O quanto isso aqui vai ser interessante. Quer deixar o unitor já feito? Sim. Tá, qual o tamanho? Vamos botar 300 HP. Caraca, vou tirar o... De 330, mais ou menos. Ah, para com isso. Porque o Luiz tem um esquema também, ele pode ficar por fora, que assim, ele acelera com o nitro... De 330, eu não faço. Não, tem um mínimo aceitável nesse intervalo de 70 HP, não. Não, é proibido, tá na régua. Tem só um jet, então tem que tirar o jet, então. Tira o jet, tirando o 6 jet, só o sombra. Não, não te emociona, não te emociona, vamos... Então o que a gente tem ali é sério? É 70? Não sabe. É 70. Quanto é de chiclete, lembra? É 70. Era 38, 40, um só. Um, tá. E funcionou, rasoável. Não, é bem considerável. Não, faz diferença, né? Assim, para aquecer o carro no armário, eu só aqueci de nitro, porque o carro não existia de baixo. Então, para eu fazer a frente do carro escorregar, eu virava o volante do carro, confernava a curva, ao invés de ele arrastar a frente. Então eu ligava o nitro para o sem-cabalos, que me ajudava a fazer a frente escorregar. Ah, para ter suas canelas à frente. Então assim, eu já saía para aquecer o carro com o anti-lag com a gente ligado. Eu já forçava o carro com o que dava ali, só para aquecer. Justamente por a presença ser muito grande e isso ia dificultar. Show. Agora aqui nós acabamos de pegar uma autorização, não é de autorização ou não? Autorização para quem é para a canela? Agora eu tenho uma questão que é a seguinte, a gente estava discutindo, a gente vai botar nitro no carro, tá? Essa foi a curva de potência com a G40 e essa com a G42, tá? Dá para ver claramente aqui a diferença de pegada delas, é basicamente 1500 RPM, 1500 RPM antes. Só que aqui ela ganha tipo 300 HP, 350 HP e aqui ela perde, quanto aqui? 200 HP mais ou menos, daqui para cá, assim uns 200 HP. É, perdemos 200 HP lá em cima. Então a minha dúvida é a seguinte, se a gente botar o nitro que tem, vamos dizer que deu 70 HP, será que ele vai manter o 70 HP aqui em cima, enquanto que a turbina está ali? Sem a curva cair, né? Sem a curva cair, ou será que mesmo com o nitro, por causa que a turbina já está no limite, ele vai baixar para mesmo a potência? Essa é, vou te falar que vai ser um bom teste, porque aí dá para saber, se mantiver a potência, tu tem um recurso para prova, caso tu precise de mais potência de alta. Caso que os 220 cavalos não supram a necessidade. Exatamente, e se suprir, aí só deixa o nitro, provavelmente só para dar uma pegada mais embaixo, só para dar uma pegada aqui assim ainda, show. Ah, e a garrafa não está reta assim, não está errado? Eu não sei como é que é o pick-up dele, tá? Porque para nitro, para drift é foda, porque tu não sabe para onde tu vai fazer, né? Ah, sim. Então, tipo, para drift eu diria que o pick-up dele, que é o sifão, teria que ser um bem longo lá embaixo, não pode ser aqueles umbrellas de arrancada, o de arrancada é o umbrellas e tu inclina, mas olha só, o meu carro de arrancada, ele é reto, né? Ah, é? O meu carro é reto, ele tem um sifão para isso, é um sifão reto, tortinho, para trás, bem de canto, vai lá na bunda dela, mas é para arrancada. Sim, para cá é diferente, procedimento profissional aí, ó, se não, como é que é? Não faço isso em casa, né? Porque a garrafa está... Está gelada. É, está um pouco mais frio que o ambiente, não está geladona aí. Quanto que está a pressão? Vamos ligar ali. E aqui a gente vê a pressão, o sensor de pressão do nitro, ó, 953, 954, 958, 60, está subindo. É porque agora ela, mexendo ela, vai. Então já deu 960 psi ali. Mas a temperatura está do lado, se tu mexer ela cai. Porque ela está fria do lado. É, está aqui mesmo. Compensou mesmo. Temos os cavalos. Aí, ó. Claro, ficou bom, hein? Nada que não resolva. 951 só com sopro de vida. Só com sopro de vida. Sopro de vida, rapaz. Só um soprinho de vida. Olha aí. 951, 829. Bota o G42. Roxa sem nitro. Ciano é com 1 nitro. E a branca é a turbina grande. Sim, nos 4.000 já tinha 800 de roda. Olha que carro bizarro diferente que eu botei agora. Caramba. Olha só que legal. Aqui, ó. Tu tinha 310 cavalos. Conhecido tem 900. 900 de roda. É três vezes, mano. Caramba, meu. Vai mudar o mundo. É tipo um 2JZ P18. Não ia. É um P18, se fosse possível. Mas o RPM não está certo aqui, ó. Não, tá. Geralmente é offset esse número. Não, mas tu está girando 8.000 e pouco. Sim, ele está com offset no número. Ah, tá. Então não é 4.000 RPM aqui. Então já é uns 5.000, 6.000. É, já é um pouco mais alto. Eu não sei exatamente a escala, né? Não perdeu tempo para regular. Caramba. Mas a relação entre eles é a mesma. Que impressionante. Pequena diferença, hein? Mas aquele lance do nitro, ele não sustentou, né? Sustentou. Olha ali, ó. Eu estava na dúvida se ele ia ficar zerado. Aqui, ó. Eu achei que ele ia zerar quase o ganho. Olha lá, no port é 8 pau. Tá, aqui é 8.000, ó. 6.600 e sai 8.000. Tem 100 cavalos a mais. É. É que é um giclezinho de 100, então. Isso, 100. Deu bem certinho. E tu vê que a curva é a mesma. Uhum. É. Ele simplesmente, pum. É o que acontece? Aqui dá mais HP do que 100, porque aqui a turbina pega mais cedo. Isso. E aí, então, aqui ele tem mais, tem nitro e mais pressão, né? Mas aqui a pressão já é a mesma, aí é só o nitro. Só que, olha só, olha só, uma coisa legal, velho. Olha só. Isso daqui é que a gente não fala muito, tá? Eu não sei se eu deveria falar, porque isso aqui é o segredo dos nitredos, tá? Você lembra quando a gente fala de 100 cavalos de nitro? É 100 cavalos aqui e 100 cavalos aqui, tá? Se tu tem uma turbina, enche antes, tá? Mas se tu pensa no motor aspirado, isso aqui é o torque. Olha como ele cresce o torque mais do que o cavalo. Sim. Entendeu? Absurdo. Que na verdade é isso. Então, quanto menor o RPM, é por isso que o motor nitro não gira. Não é que ele não gira, é que o ganho tá no RPM embaixo. O ganho tá embaixo. Que é o torque, ele ganha torque, né? Então, olha a diferença apisnou no torque, agora é o seguinte, ó. Isso é com o nitro e sem nitro, agora com a turbina grande. Ah, animal. Então tá, satisfeito agora? Demais. Ô, nós temos outro carro, literalmente. Fala aí. Não, a quantidade de torque é mais. A gente perdeu 50 cavalos da G402. Sim. Só 50. E se quiser compensa no nitro, né? Exato. Isso aí foi um problema. E ganhou um bocado de cavalo baixo. Cara, eu tô muito curioso, eu tô muito curioso pra quando tu descer do carro a primeira andada, pra ver como vai falar. Ah, eu vou descer me tremendo inteiro, vai ser outra coisa. Não, eu quero ver. O carro vai distracionar tudo agora, o tempo todo. Show. Agora é carregar o carro, carregar o carro, com a formula dele, montar a estrutura e daqui a pouquinho a gente vai pra pista testada. Daqui a pouquinho a gente se vê lá. Falou. Tchau. 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 Música Chegamos na pista aqui, acabei de ver comigo hoje o Pedro, me acompanhar nesse episódio E eu tenho esse cara no aeroporto Filha da puta, oi Aprendeu algum português aí? Sim, estou praticando Estou me ensinando português para ele como é que se fala bom dia Bom dia, tudo bem? E no outro lado? Filha da puta Essa é a minha resposta instantânea Essa é a minha resposta instantânea Primeira vez na Atlanta? Primeira vez Todas as minhas notas Estou praticando Então todo mundo aí, esse episódio vai ter em inglês, vai ter em português Lembra que tem legenda, ative as legendas Couto para quem se lembra aí da Mercedes, JDM Supreme, é o cara Aqui é o cara de Diego Aqui está o carro de Diego agora Aqui está o carro de Diego Na verdade, eu tenho um reporte E é em inglês e em português Ah, isso é bom Estrutura e estrutura Aqui está Aqui está Sonitro, Nitrous Ah, eu fiz o outro processo Sim Rodas, wheels, tudo Isso é legal Sim, ele é o gestor Ele vai ter certeza que todo mundo faça o trabalho Todo mundo comporta É E o Pedro que essa semana assistiu o Hyperdrive, o Netflix, né? Primeira vez E foi legal o seguinte, o Diego estava lá em casa E a gente fez um churrasco e começou a olhar os seriados Começou a olhar alguns episódios e o Diego estava comentando, mostrando tudo Foi legal porque a primeira vez que tu viu, né? Porque quando saiu o seriado em 2019 tu tinha oito anos, né? Tinha oito, sete Agora que tu tem doze, está um gris grande já, né? Adolescente aí, ó Aí tu deu pra assistir com o Diego e depois a gente acabou assistindo até o final, né? Sim Muito legal, né? Muito E agora a pizza aqui, hoje é quinta-feira Agora são sete e trinta da noite E o pessoal já... eles levam todos os carros pra treinar, então não tem ninguém aqui Vamos chegando aqui no stand e vamos ver os carros Aqui estão Aqui o stand do box do Diego, ó, o do Emmanuel Aqui o meu baguco eu tenho o papel para o Supra Ah, vamos lá E aí eu tenho uma dessas para o stand Legal Você quer trazer o Supra aqui ou deixar ele lá? Não, parece melhor aqui, eu quero dizer, isso traz várias coisas, vamos fazer Absolutamente Legal Nós podemos dirigir isso Sim, nós podemos dirigir isso Tá aí o Mustang Ok, você está pronta para a camisa? Vamos para a camisa, sim Pronta para a camisa? Vamos Caminhamos aqui todo o trecho lá, desde lá, ó Para chegar aqui no final e ó E agora aqui ó, o Barion está esquentando, ó Esse aqui é o primeiro qualifying, é quinta-feira hoje E é, quer dizer, um qualifying só, né? Ó, o Barion Esse aí é o brasileiro, ó o outro Olha que legal as bandeiras, as cores do Brasil, ó E o João, ele teve um monte de problema com o caminhão para vir para cá Se atrasou, não conseguiu treinar ontem Não treinou nada, nada, chegou direto aqui Tomara que ele consiga andar bem Ah, ele saiu da pista Droga, ele saiu da pista e perde a volta agora O Diego tem o mesmo carro que nem... Não, o Barion tem um Corvette, C7 Que é a sétima geração do Corvette E o Diego tem um Toyota Como se fosse um 2JZ antigo Mas esse lá é um V8 com supercharger Esse carro dele nós colocamos no FuelTech e deu mais de mil e duzentos cavalos de roda É um dos mais potentes que eu tenho aqui de todos Todos Mas aconteceu alguma coisa, na verdade Não foi assim que o carro não está andando, ó Parou lá Pena, hein? O que eles fazem aqui, ele esquenta os pneus Aí ele agora está com os pneus quentes, ele tem que virar a roda da frente tanto que arrasta o pneu na frente também para esquentar o da dianteira E aí ele sai com o pneu quente para ir para lá Quer ver, ó Aqui, ó Estamos chegando no final aqui, estão todas as equipes, e aqui eles ficam preparados para correr, resolvendo os problemas Tentando bater a arranca, não pega o carro Estou caminhando aqui, eu nunca sei se esse cara é brasileiro ou não, eu achei mais... está cheio de brasileiro Entrou na minha foto ali, eu pedi licença, só que eu me... opa, não, não, pode sair comigo, que eu vim cá na foto Legal, vocês correm no Brasil? Corremos, corremos, eu vou no Brasil Olha, é 46, é um amarelinho Aqui é a férias perfeita, né, pra quem está aqui Esse aqui é fantástico, rapaz, que experiência é uma, sabe, vim aí acompanhar os meninos andando, nossa, um sonho Estou marcando em pé na vitória, e eu não ganhei com sorte, mano Pois é, rapaz, a gente fica triste, né, com isso aí, mas... É fácil qualquer um que fazia, né? Sim, só tem problema aqui, mano, então aí, ano passado eu tive algumas quebras também, sabe quem é o problema? E só quebra aqui em ano, só bate em ano, só estraga em ano e tal Estou vendo, vamos olhar lá de baixo. Show, valeu, galera Sempre o cara encontra os brasileiros por aí, olha Aqui, Edson 410, mostra aí Olha aí, o que foi na NCAA E o dia vai chegar aqui, não? É o plano, é meta, meta. Isso aí, isso aí. A vista daqui, essa pista, eu acho uma das mais legais que tem assim, porque o cara vê tudo, né? E por vídeo não consegue ter a noção do que é. Não dá, não dá. Jamais, assisti demais o vídeo aqui. Muito impressionante. Você não tem a noção da profundidade do que é isso aqui. Não dá pra ver. Não dá. A velocidade que o cara pega aqui na descidinha é rápido também. É muito comparativo, 100 milhas, né? 130, acho que é, umas coisas assim. Milhas? Acho que sim. Não sei agora, acho que eu vi milhas, mas acho que é por aí. É, mas é o dia que chega de quarta, cheio ali assim. Gente do céu, é muita coisa. É embaçado o negócio. Olha o Diego, olha o Diego. Cara, tá rápido. O que você acha? O que você acha? O que é o nosso número? Ah, olha o agressivo. Não. Então, ele ficou muito perto, não está fazendo tão bem aqui. Uh-huh. O resto do track was running a little bit long, mas... Eu acho que eles vão dizer que é em 81... 80 ou 81. Uh-huh. É melhor? 79 a 81. Agora, eu não sei o que é o ponto. Então, o Colton falou que é em 79 a 81 e ele acha que é no top 10. E eu sei que nós vamos continuar a ver melhor e melhor. Emenda logo a smoke. 3x3, uma boa corrida por Diego Diga. Vamos lá. Vamos ver aqui no top 13. Hã? 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 Isso é muito mais mais para ver mais, de onde a車 estava... Eu acho que ele giveou 88.2... Sigo? Não, não. Seu? O que? O que? O que é? Quero ser que a marca de 2. Olha, olha. Olha, olha, olha. Volta, eu vou voltar. Olha como os 4.0-2. A câmera da câmera. Olha como ele... Que legal, qualificou já, com certeza, que legal, muito boa, muito boa a volta O outro tinha achado que ele ia fazer um 79 a 81, estava até pessimista, mas deram 88 para ele Que legal, que legal, começando bem Agora é o Taylor Hull, que é o primeiro carro que teve com o Tec aqui na Fórmula Drift O Taylor Hull apagou o carro aqui no meio, aconteceu alguma coisa, o nosso funcionário lá do Suporte disse que ele tinha algum problema com a bomba de combustível que eles estavam tentando resolver Eu quero falar com esse cara aqui que acabou de fazer um 88 E aí, 88? E aí, meu? E aí, cadê a carne? Cadê o churrasco? 88, estamos chegando lá, poderia ter sido melhor, estamos chegando lá Animal, cara Você conseguiu assistir? Sim, eu estava assistindo, estava todo tempo lá Que legal E aí, gurizada? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Até tu aí, achei que estava dormindo E aí? Cadê o churrasco, Marcelo? Cara, para curtir Voltou até a pancinha, olha E aí? E aí? Beleza, gurizada? Beleza? Eles tiraram a corrente, estão perdendo, cara Então senhor E aí? E aí? Beleza? E aí? Tranquilo? Tranquilo? Gurizada aí, olha Estamos checando o logger agora aqui, olha Olha só como é gozado o negócio, olha Tira o pé e pedala, e pedala, e pedala Aqui de... Quando enfiou a quarta de novo, ficou no nitro, assim Ele está meio rico, olha, na gasolina Dá para ver aqui com 72 de sonda, assim, olha E aí tem que dar uma ajustada nisso Ele vem 2,3, 2,4 de pressão Troca de marcha que vai e acaba a passada Vamos dar uma mexida aí E a temperatura que deu uma esquentada aqui Chegou em 104, 110 aqui no final Tem que dar uma olhada nisso Vamos fazer o teste de compressão nele aí Bom, deixa eu ver Tudo em dia Tudo em dia, né? Aqui é o seguinte, aqui é o pai da noiva Quer dizer, o pai do... acho que o cara fica mais orgulhoso que se estivesse correndo Ah, com certeza Neto, né? Ele vive um... para mim é um grande sonho Isso aqui, olha, para quem não conhece o neto, né? O pai do Diego Cara, é muito legal ver... imaginar... eu imagino ver o filho assim com essa É sensacional, mas o mais legal é ver todo o apoio... Dessa galera toda aqui de vocês, de todo mundo Porque sem esse time aqui isso também não aconteceria E uma coisa legal essa semana que aconteceu Eu estava olhando de novo o Hyperdrive E o Diego estava comentando tudo para a gente E aí ele falou da pressão que tu botava nele lá Ah, mas não tem jeito Mas é isso aí, né? É assim... O que muitas das vezes as pessoas tem um pouco de dedos para chegar nele Tipo, eu não tenho dedos nenhum, né cara? Então a gente dá umas tretadas assim Mas ele sabe que para o final é para o bem dele, né? Cara, que legal Estar vendo vocês aqui na Fórmula Drift O seguinte, não é só nem competir, né? Fazendo a história Fazendo a história Essa puxada agora de 88, essa andada de 88 Já está em número 4, né? Está em 4 lugares Uma chance grande de ficar em quarto por ali, né? Eu acredito que já estabilizou, já ficou em quarto Já ficou em quarto Ah, agora já está na sul na repescagem? Já, já, isso Que legal, hein? Hoje já dá uma baita de uma vantagem, né? Nossa, que legal Estamos vivendo um sonho Vamos ver até o final, será que vai levar isso aí, imagina? Ah, eu tenho um pressentimento bom Show Que legal que nos dá Obrigado, obrigado por tudo Obrigado por tudo mesmo E é isso aí galera, vamos torcer por ele Que vai dar bom, vai dar bom Pode confiar que vai dar bom Ah, agora eu vim aqui Dar uma olhada no No Taylor Hull, né? Que é o carro, que é esse Corvette Que ele tinha dado uma falhada ali E a gente foi ver no Logger Como você está? Eu estou mostrando o que nós fizemos aqui, se você está ok? Nós fizemos muito, ou você fez muito, eu diria E o Manning fez muito Nós estávamos olhando aqui assim, a pressão Quando vem de alta vem bem aí Mas aqui em alguma região ele baixa RPM Olha, nos 800, 900 RPM aqui Ele fica se falhando de pobre aqui Como se faltasse combustível E aí que a gente estava olhando Essa zona aqui do mapa, que é pouco RPM Talvez tenha pouco combustível Então na verdade a gente adicionou aqui Uma quantidade boa de combustível nessa zona Mas eu acho que ainda precisamos fazer mais Aqui A gente estava botando ali um pouco mais combustível Porque ele simplesmente tem uma zona assim Que talvez não faça o dinamômetro E quando ele acelera com 1000 RPM Dá no fundo e fica pobre Parece que falta combustível ali, uma zona que não tinha acertado direito talvez E é impressionante Ele faz tipo 3, 5 PSI Que é quase meio quilo de pressão E em 2000 RPM É um blower que pega muita pressão rápido Então pode ser só isso aí, eu imagino que sim Só que ó, eu estava dizendo A notícia boa e a notícia ruim Com certeza nós vamos ter um carro de FuelTech no top 16 Porque acabei de ver que o Diego e o Taylor Vão se enfrentar um contra o outro No primeiro round da top 16 Então a notícia boa é que a gente vai ter um carro no top 16 Mas vamos perder um carro de FuelTech também Pelo menos a gente já está garantindo o top 16 Que vença o melhor aí E aqui eu tenho que ajudar todo mundo Então eu estou aqui ajudando o Taylor Vou tentar ajudar o Diego, vou tentar ajudar todo mundo Então eu tenho que procurar o Barion para falar com ele também Que vamos conversar sobre o que aconteceu na pista lá Chegando aqui na sexta-feira, hoje é um dia mais light Porque na verdade hoje não anda a categoria Pro Só anda Pro Spec Que é a segunda categoria Só essa separação completa aí Mas vai dar para bater um papo com esse cara aqui E aí sim João Barion Eu vou te falar um negócio, essa semana meu filho de 12 anos Primeira vez que ele assistiu o Netflix O Hyperdrive no Netflix Cara nós assistimos toda a temporada E eu pessoalmente não me lembrava Tinha assistido ele obviamente Quantos anos atrás? Cinco, quatro anos atrás? Três anos acho que foi E vocês tocaram horror no show Tu e Diego, carinho É legal porque assim Os dois brasileiros Foi eles todo mundo para mamar Todo mundo meu E assim agora Entendendo um pouco melhor até como foi o show Assim vendo Foi muito legal ver assim E que nem no teu carro ali Basicamente tu engoliu água Foi perto dos finais Foi? Na final Furou o radiador Vazou toda a água do radiador Aí uma das Da parte da prova Se passava dentro do local com água Como tinha furado o radiador Estava sem água Estava muito quente Na hora que bateu água Estourou a folia Voou a correia Sim Então foi isso Porque cara Estava ali no azul Afinal Estava 35 ou 25 segundos Na frente do Diego Que daí o Diego acabou ganhando Então tipo Estava ali mal Estava mais Sim Foi muito legal Porque o show Tem uma visibilidade incrível Para vocês também Ah foi Sem dúvida Tipo Já estava crescendo bem Antes do show Mas depois do show É legal que assim Não foi só no Brasil Só nos Estados Unidos Foi no mundo inteiro Então foi muito da hora Eu vi assim Porque o que aconteceu Eu acho que foi inteligente Da parte deles ter colocado Pessoas em vários lugares do mundo Porque aí O show popularizou Em vários lugares do mundo É Virou um negócio universal É não é só Para o público americano Mas é Ah eu sei até hoje Assim que eu escuto A reprodução disso Imagino pra vocês Não foi da hora E foi emissão Porque 27 dias Praticamente Foi direto E E louco Ficou assim Meu carro na época Ainda não tinha tanta modificação Então eu ainda estava aprendendo a fazer drift Eu tinha acho que dois anos de drift Quanto ano tu tinha? É 33 Acho que eu tinha Eu estou com 36 Tem que fazer as contas Era mesmo então Fá 5 anos atrás É Por aí Foi em 2019 que foi lançado Final de 2019 Mas tu gravou em 2018 Gravamos em 2018 É Caramba É E depois disso aí Tu No ano passado Foi a primeira etapa A primeira temporada Na Forma Drift Na verdade assim Ano retrasado Eu fiz 3 ou 4 etapas Com o carro praticamente stop Tipo Ainda era ECU De motor original Tudo estoque Tipo assim Quase nada modificado Motor original Supercharger original E não foi um ano tão ruim Foi um ano tipo assim Mas era pro aspecto ou era pro? Era na pro Mas era na pro? Era na pro Foi um ano que deu pra Pra andar bem Tem algumas classificações boas Aí pro segundo ano A gente resolveu fazer o A modificação inteira do carro Foi Começar a transformar o pessoal Da driftshade que eu fiz pra nós E daí eu comecei o ano E veio a pandemia Sim Daí eu fiz acho que duas provas Ou três provas E a gente teve que parar por causa da pandemia E daí ano passado A gente fez o campeonato inteiro Mas aí é uma coisa assim que até a gente A gente gravou um episódio muito legal Que foi quando a gente converteu esse carro Que botou o FuelTech nele Trouxe lá Quem não assistiu Sei quem tá chegando Digamos agora aí Assiste porque foi legal Porque foi um desafio assim É um motorzão Monstro né Dentro da Fórmula D Deve ser um dos mais potentes aqui É assim É um motor que Ele tem muita Potência de alta Falta um pouco de baixa Por a gente não ter nitro Sim Então é O nosso maior problema É até 3.500 RPM A gente resolve Isso aí é fácil resolver O Luiz nem gosta de nitro Imagina A gente só ainda não pôs também por causa de peso O meu carro é muito pesado Hoje ele já tá passando 300 libras de peso É muita coisa É não Eu já não tenho onde tirar mais E assim O carro não tem mais muito aonde tirar Por isso que a gente já tá colocando bateria de litro Já tá colocando esse tipo de coisa Sim Então o problema nosso maior nesse carro é peso É Mas Bom Mas também vale um dia um teste Pra deixar Caricar pouco Compensa né Talvez Se ajudar né Porque Eu sei que essa semana A gente testou bastante dando causa do Diego De botar nitro E uma turbina menor assim Até perdeu potência de alta Mas ganhou Ganhou de baixa E meio que compensa uma coisa ou outra Mas é interessante E até eu estava olhando Por exemplo o Taylor Hull Que tem um setup parecido com o teu Mas é Ele é um hipo blower né E o teu é um call charger né O teu vai dar pressão com RPM né E o do Taylor ele dá pressão direto assim O problema que ele estava tendo ontem na pista Era que a 1300 RPM pisava no fundo Tava 5 pcs já Quase meio quilo E o mapa estava Não No contrário O mapa estava pobre naquela região Tanta pressão que era E em tão baixa RPM Então é uma coisa Dá pra fazer várias combinações assim Mas também concordo com o nitro É uma das... Tem até as galfas de carbono e tal É que dá pra ficar mais leve É o meu setup é muito parecido com o do Mattenfield né O Mat usa nitro no dele pra compensar essa falta É Vamos fazer quando tiver um... De repente a próxima de Orlando aí Passar pela tua técnica e tal Dá pra pensar Dá pra pensar Eu acho... Ao vivo aqui Eu acho assim Eu acho não pra agora Pra agora a gente precisar resolver o carro Pra não ter mais problema Isso aí é uma coisa... Eu venho numa maré que... Mano, nunca tive tanto problema na minha vida E um carro... Cara, é impressionante Porque assim... Isso é uma coisa legal que a gente estava discutindo antes até ontem e hoje né Como não aparenta fora O que que são os desafios né Pra fazer um carro andar Porque assim... Uma coisa errada o carro não anda né Tem que ter mil certas Pra andar Mas uma errada Uma errada o carro não anda né Então... O que que... Como é que foi assim... O que 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 tu... De repente... O que que você vai compartilhar com o pessoal assim O que que foi os... Vários desafios assim que vocês estão passando Bom, vamos lá Esse ano... Aqui de ontem... Se vocês terem uma ideia Dá uma olhada na minha mão Isso daqui de ontem Eu só dei quatro voltas Na verdade uma volta só o completo Sem direção É... O meu carro perdeu a direção É muito louco porque assim... A direção elétrica Teoricamente muito simples E a direção elétrica é do C7 original né C7 original Teoricamente é assim Positivo, negativo ali Acabou Sim, ela tem um fio de ativação Que meio que liga Funcionou sempre assim né Dois anos aí Tá, tá dois anos assim E é uma direção nova A gente comprou Concessionária nova Primeira vez que a gente tá usando ela Pusemos ali Tipo, testamos na oficina Funcionou bem Chegou aqui na pista Não puxamos E... E a gente não conseguiu descobrir o porquê Tipo assim A gente tá tendo problema E é impossível né Dirigir o carro Sem direção hidráulica Sim Eu tentei ontem Tipo, fazer a volta de Qualify Pra pelo menos pontuar Mas mano É quase impossível É mesmo? Porque se você olhar minha volta de Qualify O que acontecia? Às vezes ia meu volante Daí ele fazia a força pra voltar E eu não conseguia segurar Então você vê lá Que eu tinha muita correção na roda E às vezes não tinha a força pra voltar ele Então realmente Pra você ter ideia O que aconteceu aqui Em 3, 4 voltas Caramba Esse aqui também Obviamente esse carro Ele força muito Ele tira muito A vianteira né Então tipo assim Estava impossível de andar Daí a gente tava até conversando né Que pode ser alguns problemas né Como a gente faz bateria de lítio Pode ser que o alternador Tá mandando muita amperagem A gente vai tentar descobrir agora O que aconteceu isso Mas é um problema que a gente esperava No Long Beach Qualify Tinha um recall da porca Como que a gente ia imaginar na vida Que existia um recall daquela porca da suspensão Sério mesmo? Sério Recall da porca Recall da porca Ela... Depois que você aperta uma vez Ela solta o... O nylon que prende E daí ela caiu pro chão Sério? Sério A gente descobriu Porque quando aconteceu O pessoal que forneceu ela pra nós Mandou um e-mail Ele falou Vocês ainda estão usando essa porca? Não Voltamos Falei Putz Essa porca tá com problema Tá de trocar Tá com a porca de que? Fabricante Original? Eu não lembro De qual fabricante É a Permarket É a Permarket É o pessoal da parte Shopmax Que a gente procurou através deles E... Então tipo assim Plano Azar Primeira volta de Qualify em Long Beach A gente tem um mapa de largada né Que ele limita o acelerador Pra não sair distracionando muito tanto É... Erro nosso De configuração Ele ficou ativado Então a primeira volta do Qualify Eu só tava com 40% Eu acho no acelerador Por isso que eu cheguei na última curva E o carro deu uma apagada e não fez Então tipo assim Ali foi um erro nosso né Esse daí Mas a... A grande maioria tá sendo tipo assim Azar de besteirinhas Como uma porca Como uma caixa de direção nova Que não funciona Tá sendo um ano difícil viu É... E uma coisa assim que é... É... A gente fala que nem... Correr nos Estados Unidos assim É que eles estão correndo no Brasil né No Brasil tu... Tu levanta o telefone e tu resolve né Aqui... Do nada travou a solda do trailer Do nada travou a solda do trailer E parou no meio da rodovia E eu não conseguia sair Mano, depois estourou pneu Depois... Eu sei que no final a gente gastou tipo... O que era pra levar dois dias eu te gastou sei lá Uns quatro dias pelo menos pra chegar Cara, é uma loucura né Mas até falando assim de... Ao mesmo tempo também tem essas dificuldades Mas assim... Olhando o que eu acompanho assim Várias coisas também estão funcionando muito bem né Tipo eu acho que o time de vocês É um time alinhado né Não... Sensacional o pessoal da Ford 7 Garage Que tá junto com a gente É... E até o time brasileiro né O Ale né É... Vamos ver se ele chega aí pra gente botar um papo aí E... E... E assim... Muita gente questiona né Ah João... Não tá na hora de você trocar de projeto Porque ficou assim... Eu tive muito problema no início Porque é um carro que nunca ninguém fez Certo Então não existia nenhuma defensa pra ele Não existia nada Ah... Hoje a gente já tem a... Quase todas as peças Sim O Methenfield ajudou muito a gente A gente tem o conjunto que ele usa no carro dele e no meu Então tudo que tava dando problema Embreagem Input shaft Torque Tube Tudo isso é o que ele usa no carro dele Que a gente tem aqui Então tipo... São peças bem confiadas É... Isso daí a partir da primeira etapa desse ano Então ficou sempre A primeira etapa desse ano Não andou ainda Só que aconteceu em duas etapas Dois problemas É... A minha opinião até falando assim Normalmente quando acontece isso assim Troca de projeto aí tu volta atrás Um monte de coisa que tu não tinha resolvido Sabe? Porque não... Mesmo que comprasse um carro pronto Comprasse carro do Methenfield aqui É... A chance de ter alguma adaptação Seja de equipe tua ou de carro É grande Então... E de novo... Que nem motor É uma coisa assim Motor não tem problema Não, zero Esse motor da LMI É um motor pra 1800 cavalos E a gente usa 1100 ali nele É, fizeram a revisão no passado Zero, zero, zero E trocamos as peças internas por segurança É... Então assim... É que... De novo, um probleminha dá problema Mas em compensação tem um monte de coisa que está muito bem resolvido E outra... É um desafio muito grande correndo essas vezes Isso dá de parabéns Até que pensei Como brasileiro eu fico orgulhoso de estar aqui vendo vocês correndo E estar fazendo parte disso Porque, meu, é... É muito esforço É... Pessoal, vocês não tem noção O cara está com a mão machucada aqui de correr E ele estava dirigindo caminhão Ele deitado embaixo do carro Não é assim... Não é que tu pega o avião e senta aqui pra acelerar Não, não O pessoal que vem de fora não tem noção a correria que é É... É parra que vocês fazem E não é uma equipe Também não é uma equipe assim Tipo... Que nem os outros caras aqui Que tem time pra tudo Que o piloto senta a bunda e anda, né? Realmente vocês estão... Estamos lutando, né? Parabéns, senhor Fico orgulhoso de ver assim Minha opinião, minha mensagem Fica tranquilo que... Cara, vai dar certo É uma questão de persistência Não existir Achar os detalhes, né? Achar os detalhes, né? Tu sabe o que tem que fazer Tem que fazer Então baixa a cabeça por isso, sabe? Depois desses problemas, né? A gente... Eu conversando com ele Ele falou... João... Vamos lá, né? Tipo... Até a gente põe às vezes em dúvida Nossa capacidade de preparar as coisas De fazer, de pilotar, de tudo, né? Porque não é possível Só que assim... A gente dá voltas animais nos treinos Tudo funcionando bem E daí... A gente conversou com dois times grandes, né? Pra... Gente, vamos nos unir a eles Pra gente... Poder... Estar mais tranquilo, né? E é legal que assim... A... A resposta dos dois times foi a mesma A gente tem vaga Mas... A gente acha que você não precisa Vocês... Simplesmente estão tendo o azar mesmo Tipo... Eles viram... Tudo que aconteceu... Vieram... E os dois ofereceram A gente vai dar suporte pra vocês A partir de agora... De graça A gente vai ajudar vocês o que precisar Porque... A gente acha que o problema não é ativo Não... Não vamos cobrar de você pra isso Pra você estar com a gente A gente simplesmente vai te ajudar Daqui pra frente Legal Pra tipo... Ajudar a eliminar os possíveis problemas Ajudar a eliminar o que for E a gente acha que vocês estão no caminho Você anda bem Se o seu carro funcionar Então você precisa se o seu carro funcionar Pra andar bem E a equipe sua também tá alinhada É tipo... Às vezes uma falta de experiência É... O Alê... Não, não... É um futuro mecânico puro Mas também é um futuro Negócio novo pra eles Sim Então às vezes Alguma coisa que o pessoal do meio Já passou No passado Consegue transferir pra gente E esperamos aí Que as próximas etapas Daqui pra frente Sejam mais melhores Mais alinhadas Mas cara, você falou uma coisa Exatamente assim ó... A gente se questiona mesmo Se sentar de tal Alguma coisa errada E cara... Não tem uma... Não tem um cara que tá aqui Nesses pontos Que não deu alguma coisa errada Não deu errado Nem só no início Mas ainda dá Né? Viu? Quantos caras aí que tem problema em volta Por 5 anos Ninguém é 100% de você Então assim... O médio foi nesse cara Eu conversei e ele falou Ele falou João... Acho que foi 2019 Ele falou Eu passei por um ano igual ao seu Eu passei um ano e meio Sem conseguir andar em nenhuma prova Só me classificava lá atrás E... Ele falou Eu cheguei a entrar em desespero Não saber o que fazer Até a gente conseguir alinhar as coisas A gente conseguiu alinhar as coisas A partir dali O próximo ano Eu fiz vários códigos Eu fiz... Então assim... Minha carreira inteira Eu nunca tinha tido Momentos ruins nela Tipo... Primeira vez Foi ano passado Eu... Tudo bem Minha carreira não é longa Eu tenho 5, 6 anos de drift Mas... Nunca me preocupei Em... Qualidade de pilotagem Nada disso Né? Acho que ano passado Foi um momento ruim E é algo que a gente tem que trabalhar Eu acho que ao mesmo tempo Mano Eu tô sobrecarregado Tipo... Eu vejo que o cara viaja Eu tô pro Brasil, pros Estados Unidos Ele vai e volta no Eu acredito Como é que você dá conta de toda a sorte Não... E o problema não é a sua corrida, né? Tipo... Eu tô com 3 empresas novas Comissão ao mesmo tempo Tipo assim... Eu não tô tendo tempo pra ir pra academia Não tô tendo tempo pra treinar Não tô ganhando tempo Eu preciso parar e colocar essa parte no lugar também, sabe? Preciso... É... Conseguir liberar das empresas Pra poder me dedicar nisso daqui Que... É o meu negócio E é um trabalho que eu tive conversando com um amigo meu Ele falou... João... As empresas que você tem hoje Estão dando certo Por causa das corridas Então tipo... Tá na hora de eu ter uma pausa No resto e focar nas corridas de novo Porque é o que vai me trazer resultado no futuro, né? Eu vivo disso hoje O que paga minhas contas é ser piloto, né? É isso E cara... Pode ter certeza Assim... Vai dar certo É tipo... A única coisa pra dar rato é que eu desistir É bem isso Eu também... Eu concordo mesmo assim... Começo com esse Ale há muito tempo E... E... Eu pessoalmente acho a ideia de ter um... Esse talento brasileiro na equipe Que se destaca em relação a maioria dos americanos É muito difícil achar nos americanos essa... Essa nossa jogada assim, sabe? Não é... Não é... Não tem... É diferente, né? Americano ou é aquilo lá dentro da caixa ou não é É... Ele não consegue... O brasileiro vai atrás Sei lá... O Ale eu falo... Eu conheci o Ale final do ano passado A capacidade dele de tudo Desde mecânica, de elétrica, de tudo E de raciocínio É muito acima do que é normalmente nas equipes E tem uma outra coisa, né? Tu descobre como é que o cara ali... No dia do problema, né? Se tu só tá na boa, né? Na hora do problema Se tu tá na hora do problema O cara já entende as equipes que estão melhor Legal Cara... Fico feliz de te ver de novo Vou te ver melhor O Orlando vai ser diferente Bota-se na cabeça mentalista Tem que ser Eu acho que tem tudo... E tá no caminho, cara É alinhar os planetas ali E vai ver que as coisas vão mudar Show de bola Valeu, gurizada Vamos torcer agora aí pra quem que conta O Diego e o Taylor Hill Inclusive o Diego e o Taylor Hill vão se enfrentar É mesmo? Eu não vi a primeira batalha dele O lado bom é que já tem um carro de biotec É, tá garantido O lado bom é que um vai sair Mas paciência E o Federico não conseguiu vir Até eu não sei se eu conversei Não falei no vídeo aqui Mas o Federico tá com problema de imigração Eu vi isso hoje Saco, cara Ele é italiano, né? Cidadão italiano E tá com dificuldade de entrar nos Estados Unidos Não sei se ele não tá sendo visto Ou ele ficou muito tempo no ano passado Teve alguma coisa ali E é complicado isso aqui Eu falo que assim Eu quase vivo pra outra etapa Eu tenho visto de esportista Visto de esportista É de atleta A cada três meses eu tenho que levar o passaporte no consulado pra ele ser novário O que acontece? Eu não consigo ir pro Brasil Os intervalos das etapas são muito curtos Então quase que nessa última viagem não deu tempo Ele ficou pronto em cima da hora e eu cheguei aqui em cima da hora Porque eu tive que ficar com o passaporte uma semana lá no consulado pra ele ser novário É, gurizada, parece fácil, hein? Parece fácil, que é só diversão Puta, o sonho do cara é ser piloto de tempo Aqui a gente tem pra ver como é que é a missão Legal, meu irmão Boa sorte Vamos falar aí e vamos pra próxima aí Deixa Mapo legal com o João ali Só nas corridas mesmo Pra o cara ter a oportunidade de conversar com mais calma, né? Mas é legal ver o desafio que é pra fazer o que ele tá fazendo Que tá todo mundo fazendo, né? Não é fácil pra ninguém mesmo As pessoas tem uma impressão diferente, né? E aqui, ó Chegando agora no nosso stand, ó Olha que legal, a gente conseguiu trazer o trailer Da FuelTech E o nosso Smoke Nagata aqui, o Top Secret Supra Sendo exposto, ó Até que tem uma... Olha só Deixa eu até aproveitar e mostrar isso aqui, ó É um Toyota Supra 95, eles chamam de GT300, né? Ele foi acertado pelo Top Secret O nome da oficina Esse é o Smoke Nagata Provavelmente numa foto aí de... De 1998 360 km por hora Aqui os quatro cilindros, ó E muita gente pergunta, mas é esse carro aqui? Pior que é esse carro, ó E aqui é o título, ó Vamos ler assim, ó Supra GT300 De 1995 da Top Secret Foi o primeiro dos três veículos construídos pelo Smoke Nagata Numa época que as oficinas focavam em fazer um carro inteiro O carro japonês de maior sucesso durante essa época Foi o Supra da Castrol, do Tom Ele queria não somente atingir o melhor balanço entre os projetos Mas ele pegou um Supra com esse JGTC Wide Body E 700 cavalos no motor 2.2 Que é o HKS 3S GT, né? Botou um quatro cilindros pra bater com o Supra da Castrol, né? Ele atualizou a transmissão, fez uma relação diferente pra 200 milhas por hora Freios Alcon Que é esse daqui, ó O freio famoso da época Suspensão Wallens E um kit aerodinâmico de radiador com V Mount Design Que foi justamente Ficou muito leve O veículo está nas condições originais As peças de carbono quebradas Exatamente como o Smoke deixou Batendo os limites de performance Andando a 360 km por hora E indo a mais Um dos carros mais famosos de todos os tempos E aí tem as informações aqui, ó Se quiser saber mais informações Aqui é o JDM Concurso Ele estava exposto no salão de Nova York Lá no Auto Show E aí quem viu esse carro aqui A gente instalou FuelTech nele Aquele dia no Colton E agora ele mandou esse carro aqui pra gente botar no dinamômetro acertar Então aguardem mais uns episódios aí Esse carro vai estar no dinamômetro De repente a gente vai levar ele pra pista de novo Aqui é o nosso trailer Vesau Corchino Como dizem bom dia? Não, não estou brincando Marta Maricu? Não, não pode ficar melhor Billy Billy, eu falo sobre Billy esta semana Oh, sim Me parece bem Mas depois descobriu que o dia é bom dia Bom dia Bom dia Você está bem Ok, como vai o evento? Está indo ótimo Estamos aqui falando com muitos fãs Muitas pessoas Muitas pessoas estão aprendendo sobre FuelTech E o que podemos oferecer no mundo do Drift Então é muito legal É muito legal ver essas pessoas Porque hoje está meio tranquilo Como eu falei, hoje é sexta-feira Não tem Pro nenhum andando Na ProSpec A gente não tem Tem um carro na ProSpec Porque a ProSpec É obrigatório Na injeção Link Não tem nenhum carro Até o Eric Metz Brasileiro correndo Não encontrei ele aqui Se eu encontrar ele Vou bater um papo com ele Olha, achei o Eric Falou pra vocês que ia achar o Eric E aí Anderson, como é que está? E aí rapaziada, tudo certo ou não? Brasileiro aqui correndo Nós estamos invadindo aqui a Fórmula Madrid Tem orgulho aí Que legal Legal, bacana Estar aqui representando o nosso país Tentando fazer o melhor Ano passado foi um ano meio bad pra mim Mas é o que eu estava falando com o Barion antes Cara, é foda se fosse fácil qualquer um fazer Aí acabou de dizer tudo Tem que ter mil coisas certas Se tiver uma errada Atrapalha o tempo Não funciona Tem que ser 100% certo E até eu digo assim pra nós Que são brasileiros também Outro país aqui Nos Estados Unidos Não é que nem no Brasil Que tu levanta o braço Tu resolve tudo, né? Aqui o cara depende de outras oficinas E o americano não é muito fácil de chegar Ou de lidar, né? O meu maior problema Exatamente o que a gente está falando Quando eu cheguei aqui No Brasil é fácil das pessoas acolherem E aqui, gente, vocês não tem ideia O que ele falou É muito real É difícil fazer, né? Aquele leque Demora, né? Hoje graças a Deus Eu tenho um leque gigante aqui Mas eu trabalho Meu Deus E como é que foi o teu final de semana aí? Cara, foi muito bom Assim, o resultado do carro Pra mim como piloto O feeling do carro Pra mim foi sensacional No ano passado A gente teve muito problema Como eu disse E a gente trocou o kit Angle Trocou muita coisa Inclusive o Jake King O que que era o problema do kit Angle? A curiosidade É, muita gente que acompanha aí Tanto o Diego quanto eu A gente sabe que tanto o FRS O BRZ Que são os mesmos carros O problema é que não tinha um kit que funcionava correto A WiseFab tinha a versão que o Diego tava Que era a versão que mais funcionava Mas o feeling do carro não era bom É O carro não era 100% Tem que trazer o volante com a mão Isso até o Diego falou em alguns vídeos Que comentou contigo E a WiseFab desenvolveu no final do ano passado Essa versão nova Que graças a Deus É a versão que ficou igual com todos os outros carros Tem ângulo O feeling do carro é muito bom No entanto que mudaram a caixa Era Trazeram a caixa de direção E agora usaram pra frente Tipo o BMW Aí foi onde matou mais a charada do carro Então hoje a gente tá com todo o kit certo Motor, turbina, tudo ideal Porque a gente precisa Assim, hoje E o que que é a diferença da ProSPEC pra prova? Explica aí pra gente Primeiro eu vou falar A limitação de pneu Uma coisa que atrapalha muito Pelo menos o BRZ Que é um carro meio difícil de grito É tipo O Diego deve andar com sei lá 315 Eu tenho que andar de 255 Sim E aí teoricamente A receita dos carros são iguais Meu carro tem sei lá 800, 700 Mil cavalos Não importa E você pôr tudo isso no chão Com um pneu pequeno Então a briga de botar o carro no chão É um pouco mais difícil E a gente tem quatro etapas Não é oito Ah só quatro Ah são quatro Sim O que é bom é que é o mesmo traçado da ProSPEC Então a gente treina e anda igual Podem ver aqui em Atlanta Não muda nada Só que a gente tem limitação de pneu E a gente tem só quatro Quatro etapas É o início né É a escadinha que vai começar a subir né E quantos que sobem? Como é que sobem pra ProSPEC? Pra ProSPEC se eu não me engano Eu não lembro se são os três primeiros Ou os cinco primeiros Acho que são os três primeiros que pode subir E quantos são os primeiros? Pode, não é obrigado Ah pode? Pode, você pode optar por ir Por causa de verba né Patrocinador Sim, claro O Dimit se eu não me engano Já tem essa licença pra ir pra ProSPEC se ele quiser Mas ele não foi Por que? Grana Patrocínio São oito etapas A briga é maior A equipe é maior Tá dentro Você sabe como é que é É bem isso aí mesmo Mas se ela vai dar bom Tua intenção aí é pra ProSPEC? A gente tem que ser pra mirar o topo Só que eu penso assim Eu acredito que é uma escadinha pra gente subir na vida Sim Então como tudo é novo Desde aquilo que você falou Chegar na América Pais que você não conhece Pessoas que você não conhece Oficinas Ver o quanto é dificultoso aqui Eu acho que Pelo menos na minha cabeça Eu acho que eu tenho que começar a subir o degrau Claro Eu venho aqui A galera pensa assim Ah, mas é a mesma coisa que sentar num carro do Brasil Qual que são as principais diferenças? Tudo Tudo Vou fazer um resumo Tudo Principalmente grip de pneu É tudo diferente Clima, grip de pneu Velocidade O setup do carro Não dá pra fazer um resumo Não dá Não tem como É muito diferente Que legal Bom te ver aí pessoalmente Eu acho que a gente Pela primeira vez Primeira vez que eu antes te dê Verdade A gente sempre passa perto Mas não dá tempo de conversar Eu vi você aqui Vai estar em todas Se Deus quiser E vamos trazer o melhor pra nós Que legal Boa sorte Vamos estar juntos sempre Amém Obrigado Tamo junto rapaziada Bom, chegamos aqui no sábado Mais de uma hora Para estacionar E fila e fila Fila Para vir até aqui Porque hoje sábado É loucura aqui né Ontem não pegamos o Alê E aí Beleza? Tudo bom patrão Tudo certo O Alê é o chefe de equipe né É, estamos trabalhando lá com a Barbários E com o João A gente montou uma parceria para esse ano aí Vamos sair do sol aqui Vamos sair do sol Aqui tem que cuidar E vocês começaram Bom, na verdade tu pegou o carro no ano passado Foi na etapa de... Foi na etapa de Salt Lake Que a gente tinha de ultar né Sim E foi na verdade sim Ele me perguntou Onde podia deixar o carro lá perto né Exatamente E vocês acabaram Foi muito estranho Porque eu tinha acabado a divulgação de Orlando A gente tinha conversado uns dias e tal E daí umas semanas depois Eu lá sentado na mesa Uma mensagem no ar dizendo assim Ô Alexandre João Barion Peguei esse contato com o Anderson Eu falei caralho Legal né Aí beleza Aí a gente se conheceu na etapa Ajudei ele lá Fizemos uns treinos lá Fizemos uns treinos e... E... Acabei que... Refiz toda a elétrica do carro Sim Logo depois da etapa Tive algumas coisas lá A gente refiz toda a elétrica Aí eu fui Só de tipo assim De ajudante mesmo Lá em... Irvingdale Na Califórnia E aí virou um ano A gente foi conversando Foi se acertando E esse ano estamos juntos Vamos começar aí É uma equipe totalmente brasileira Totalmente brasileira Eu e meu pessoal Todo brasileiro Lá na oficina E... Assim... Não está fácil viu? Não Se fosse fácil... É o que eu precisamos... Ontem eu falei bastante com o Diego Ontem eu falei bastante... Não Estou gravando aqui Com o João E a gente estava falando das dificuldades E é coisa pequena Mas impede o carro de andar Cara, Anderson Presta atenção Ano passado As duas provas que eu acompanhei Nunca teve problema na carro de direção Aham... Ele me falou que ele andou o ano inteiro Testou, treinou Nunca teve problema na carro de direção A gente... Daí eu... Beleza Assumiu o carro Testamos para arregaçar esse carro Até a primeira prova Para arregaçar Nunca deu problema na carro de direção Fomos para Long Beach Nada, 100% Chegou aqui O negócio nunca ia funcionar Que loucura, né? Aí tipo assim Meio que entra em parafuso Porque você fala Cara, estava funcionando semana passada Agora não está funcionando E a gente Testa elétrica Que é super simples É Não tem nenhum segredo Um terra e outro dois voltos É, é um positivo ou um negativo Para o motor da caixa E um pulso Para você acender a eletrônica da caixa Para ela começar a liberar a direção Só isso E é um negócio tão simples Que não é para parar de funcionar Sim Parou de funcionar Aí... Chegaram a trocar para uma zero também A gente comprou uma zero na concessionária E aí o pessoal Às vezes não sabe Tem que cortar ela Então não tem como pedir garantia Você corta o corpo dela Para adaptar no carro E tal E não foi Não deu certo Mas isso é só um resumo Porque o pessoal não sabe Eu estava em Utah Dentro do avião Literalmente Eu entrei no avião com a mochilinha O João me ligou E falou Sai do avião Pega um avião para o Kansas E o caminhão quebrou Vem me ajudar a roubar o caminhão Falei Cara Duas, três horas depois Eu entrei no outro voo Foi para o Kansas Chegamos tipo Duas horas da manhã Cheguei lá no caminhão Com ele E ó Desmontamos um monte de coisa No caminhão No fim Acredito que queimou junto O cabeçote É o caminhão da equipe É o caminhão da equipe É o caminhão da equipe Aí a gente teve que Tipo assim Depois do dia inteiro Trabalhado ali E viu que A gente funcionou O caminhão de volta Andou com ele Mas ele estava super aquecido Provavelmente queimou junto O caminhão da equipe Aí o jeito foi Vamos pegar um Pessoal que não sabe Aqui você aluga os caminhãozinhos Para fazer mudança E você tem a possibilidade De viajar com esse caminhão E devolver em outro estado Sim E aí a gente pegou esse caminhão E transferiu o que podia Transferiu tudo o que podia E assim ó O cansaço As coisas né Pra você ter ideia A gente transferiu tudo Que achava que precisava Mas não transferiu Numa roda dianteira Aí Teve um problema aqui Bateu Ainda bem que aqui O pessoal empresta a roda Não tem problema Mas E assim Chegamos aqui O Yuhau Estava trazendo o caminhão Na chegada aqui Também abriu o bico Caramba Já pegamos o outro Não Tá assim Tá desse jeito Mas eu digo assim Isso é uma aprovação né E o cara Nessa hora Os fracos existem né Exatamente É o que eu falei pra equipe ontem A gente fez uma reunião Falei galera A gente caiu Mas caiu Atirando né Vamos dizer assim né Ninguém abandonou o barco Todo mundo fez Tinha que fazer Se abraçou E foi pra cima né Mas Espero que A gente consiga superar A próxima empresa Eu sempre digo assim ó Tem as provações Tem os testes assim Pra testar Que lida né Exato Tem equipe que nessa hora Desmancha né Abandona né Abandona Não consegue E o cara não sabe lidar com o problema Eu vou dizer assim ó Normalmente os maiores vencedores São os caras que sabem lidar melhor com os problemas Os problemas Exatamente Porque as vezes o cara que nunca passa por problema Não consegue se desenvolver Até pode ter sorte Uma vez ou outra E ganhar alguma coisa Mas o dia que o corpo é de verdade Outra Esses caras que correm 10 anos aqui Acho que eles vêm da batalha Ah para Oxi Os caras Não E para você ver Uma coisa que é louco na Fórmula Drift né O segundo lugar de Long Beach Foi para repensar a linha aqui É não é É loucura esse negócio Não tem cara É tipo assim É uma batalha mesmo literalmente Cada prova É uma superação Então É E uma coisa que tem que dar o braço terceiro O João cara É um cara lutador É um cara lutador Putz Para você ter ideia Ele está indo para lutar com o carro É mesmo Ontem à noite a gente alugou um trailer Carregamos Ele saiu hoje cedo para lutar Então a gente se encontra Segunda-feira cedo lá Para mexer no carro A gente vai treinar na pista de lutar Para voltar para Orlando Eu conversei com ele ontem Meu Eu vi no olho dele assim Ele falou Cara eu vou focar nisso aqui Eu vou fazer dar certo E é isso que o cara precisa lutar Tem que botar na cabeça De fazer dar certo Exatamente E como ele falou Tem que dar prioridade Tipo assim Não adianta tu querer mais ou menos dar certo Tem que fazer dar certo Exatamente Não O bicho é bem Bem dedicado Não tem que falar não E assim É Estamos batalhando Estamos lutando E a gente vai conseguir Vai conseguir Que legal Parabéns pela tua oficina também Valeu cara Você tem que ir lá Você está devendo a visita lá Estou devendo a visita lá Mas é Estão tocando horror aí São parceiros nossos aqui de FuelTech Vários clientes A gente indica para eles Vocês também já convertiram Vários carros Os brasileiros se uniram Já instalamos FuelTech Em Kombi Em Puma Primeira Puma americana Com FuelTech FuelTech Turbo Tem bastante coisa lá Tem uma coisa que está saindo agora A Delorio também Lembra da Delorio? Tentei comprar o Delorio não Não fui eu não Foi o dono do Delorio E sabe do que ele inventou agora? K24 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 no Delorio Com FuelTech Turbo Porque não adianta O cara é o seguinte O cara chega na oficina E fala assim Só quero fazer funcionar Aí ele viu O carro do outro E falou E falou E aquele computadorzinho O que é? E assim começa E olha Deixa eu falar uma coisa aqui Aproveitar Eu quero agradecer esse cara aqui Porque eu lembro Há seis anos atrás Cinco anos e meio atrás Eu liguei para ele Nunca tinha me visto na vida Liguei Me deu a maior atenção do mundo Vamos, vamos Vamos o que eu puder fazer Para te ajudar e tal E sempre está me ajudando Obrigadão mesmo De coração mesmo Eu te agradeço Eu acho que é A gente tem que se juntar aí Brasileiro no mundo inteiro Não é só nos Estados Unidos Exatamente Fico feliz aí Não é por Mérito teu Tu também Eu agradeço Eu sei que é mérito nosso Mas a oportunidade também Que você gera Não tem que falar De coração mesmo E agora aí Fórmula Drift Parabéns aí Agora vamos se quebrar aí Vamos tocar o horror Eu sei que vai dar Vamos sim Valeu, valeu Obrigado Olha, hoje veio toda a turma aí O Pedro Olha O Diane O Lucas O Lucas está de camisa amarela Para a gente não perder ele E o Eduardo E aí? Tudo bom? Tudo bom? Beleza aí? E aí? Como está? Como está? Tudo bem? Esse cara aqui é bom Media to One Tem que olhar os vídeos Ficou top aquele vídeo Gostou? Que bom Estou fazendo outro Vou fazer o seguinte Vou botar ele aqui agora No episódio Para o pessoal ver Valeu, obrigado Valeu 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 Tchau Tchau Olha a galera Estou aqui assistindo aqui Olhando pelo Raikamati aqui na live Vamos comentar aqui Vamos ver quem vai ganhar agora Agora o Diego é o próximo Agora aqui olha o Iga e o Hugo A batalha do time A batalha do time Olha Brasil contra os EUA É um vídeo Os dois tem Polotec Como é que está aí? Os dois? Olha o Diego Olha o Diego Não, não é? Montaram outros O carro passaram para trás O Diego Onde está o Diego? Ele pediu, ele ou o Hugo, não sei quem Pediu 5 minutos para arrumar alguma coisa E eles passaram outro carro na frente Aqui olha A conta acabou de mandar aqui O Diego quebrou o turbo Puta merda Você é brasileiro O Marcelo falou assim Você que é brasileiro nunca existe dentro disso O motor é carcasseando O motor é carcasseando O barulho feio Ele vai tentar assim mesmo A turbina está carcasseando Ele vai tentar assim mesmo A turbina está carcasseando Ele vai tentar assim mesmo A turbina está com o tubo carcasseado Nem consegue fazer Ah, que merda Não é? Não é? Não é quem está na frente Que merda Não é? Não é quem está na frente Mas eu vou fazer Vamos fazer Pelo menos o outro tem Polotec Esse carro aí Não tem Polotec Que lê eu vim Vai Acontece E achamos um churrasco aqui, olha, brasileiro A gente sempre dá um jeito, olha aí, churrasco brasileiro aí, olha E achamos um churrasco brasileiro aqui, Leandro, e aí, viu? Está tudo na mão Curizada comendo aí, aproveitando, está bom? Cheguei nos boxes aqui, vencedor aqui, olha Ok, too, Taylor, got it Yeah, like I was telling yesterday, I'm glad that you and Diego faced each other Because at least one FuelTech car will be in the top 16 We were guaranteed one way or the other, I hated to see Diego go out that way I wish it would have been a good battle between us, but, you know, sometimes the cars do car things A winner is a winner as well, right? I will absolutely take it all the way to the podium if they'll give it to me that way Okay, so now FuelTech is all on you Yeah, yeah, it's all on me, all right, here we go Please bring this trophy, please We're going to go stand on the podium when we're done Yeah, I really hope you do well I'll be watching from my car, I'll take the kids' home, but I'll be watching and cheering It's all thanks to FuelTech that the car is running good enough to do it Between Anderson and Manning and all the folks back at the shop, it's... Thank you Good luck, good luck, appreciate it Bye, now he's going to walk, well, he's not representing What do you want to walk? No, I want to drive No, I'm not kidding No, boy, I know how to drive You know how to drive, then let's go What did you want to drive? Judd, where's the Lucas? Where's the Lucas? There it's here There's the camera The camera The camera Look at the camera Look at the camera I don't think so Vamos lá? Sim, vamos caminhar até ali Aqui, Eduardo, Eduardo E aí, beleza? E aí? Quebrou a turbina Infelizmente quebrou a turbina Não tinha outro lá? Tinha, mas 5 minutos Daí falta de comunicação, tocamos no carro Os caras já chegaram, faltando 4 minutos Daí a turbina Infelizmente a gente esqueceu aí E não dava pra levar? Sim, não ia ter que buscar Daí eu busquei Ele já tinha dado o primeiro chase Está vindo aí Eles estão vindo já, né? Vamos esperar ele aí Está chegando aí Como você está? Bom, faz parte Faz parte, né? Vamos lá do jeito que a gente quis Quando é que tu viu que estava estragado, meu? Comecei a fazer o aquecimento de primeira No arm-up? Mas estragou na volta anterior Não sentiu nada Foi tipo assim, fui aquecer o carro para dar a primeira volta E aí na hora do aquecimento dei pé e vi que não veio Dei pé e vi que não veio Aí eu dei uma chutadinha de leve e vi que não veio E já pedi 5 minutos Aí eu cheguei lá no box e falei ver se a pressuração não soltou Eles purificaram e não tinha soltado E tirou o fio da turbina toda esfarelada Sim Aí eu larguei Aí no arm-up, na hora que veio aquecer de novo, a turbina pegou em um momento Isso que ela pegou, eu falei Porra, deu bom Falei pro Júnior, vai dar bom E aí peguei, larguei O carro não foi Aí lá quando eu coloquei quarta, ele deu fôlego Aí eu fui Fui, fiz a primeira, na hora que eu fui entrar a segunda ele arrou Sim Imagina, totalmente Aí o cara vindo atrás quente, aí eu pensei Mano, eu vou tentar continuar, vou tentar continuar Tentei continuar, mas assim, ia causar um acidente ainda Ele ia bater... Sim, por bobagem daqui a pouco Sim, aí depois ele foi sozinho Não, aí tu abortou na segunda largada, né? É, olha isso Ah, os caras apagando a bateria de carro Ah, não Cara, o que que é isso, velho? Desconsertou Ops Botava no óleo banana, cara, não é o motor Sim, banana Você obra no copo É É É, ele botou de sacanagem Botou de sacanagem Sim, mas o rotor ali, totalmente desvolta É pra galera E não, não, Diego E a banana, bora Só que é o seguinte, ó Agora tem que dar uma inspecionada o motor, né? Fazer um teste de compressão, pelo menos Isso podia fazer até daqui a pouco Ele tira a pressurização e faz um teste de compressão Então, a gente tirou a pressurização só Mas mesmo assim, eu prefiro que ele não esteja separando o motor Porque, tipo assim, vai que tem alguma coisa Mas tu já deu uma volta, né? Já pode ter entrado alguma coisa no motor Mas eu prefiro nem fazer nada Desmontar tudo, lavar tudo É É É isso aí Porque tem Boto de água É, só esquecendo aí É, já tirou a pressurização aqui pra evitar de... Se foi alguma coisa vai ter que desmontar todo intercooler ali, limpar Às vezes tem que trocar É É, vai ter um trabalhinho agora Eu tava pensando mesmo agora antes até Essa turbo, ela tá acima do limite, né? Tá, estamos abusando Acusamos ela É, ela é pra 900 cv E tinha 950 cv de rodas, né? É 1100 cv de rodas, coisa assim Mas eu vou te falar, eu ainda assim Acho que Esses turbos eles aguentam muito bem nos limites, assim É, é, é... É, é... É por isso que a gente permaneceu com eles Sim, sim Mas acredito eu que naquele momento que eu sempre senti falta de potência de 4 Aquela curva lá Do inside clip Já tava... Não, já tava ruim Mas ali eu acho que ela já tava dando tudo que dava e já não tava gostando da situação Sabe o que que aconteceu? Tu viu que o ar disparou a temperatura, né? Ela não viu logo É Naquela hora o ar disparava a temperatura Porque, não sei se ela perde a eficiência, ela começa a esquentar o ar E aí ela esquenta também E aí pra ela danificar Então o que que vai ter que fazer realmente? Eu tô curioso com, do jeito que a gente tá usando nitro agora E com a G42 E com o VVT funcionando Se não vai ficar bom Ou se bota uma G40 Eu colocaria uma G40 1750 Mas eu não sei se vai conseguir dar duas semanas Esse que é o pepino Ah, porque a gente volta no G42, então com certeza Eu acho que pra Orlando vai ter que voltar pra G42 E ver como vai ficar o resultado com o VVT e com nitro Não, com certeza vai ser melhor do que tava É, vai Olha o VVT agora tá funcionando Mesmo com a G42 de volta E colocando nitro bem configuradinho Único, ruim É que eu não consigo fazer isso aqui A gente vai ter que marcar um Dino lá em Orlando Não precisa de um Dino Não vai me dar nada Ok Não vai me dar nada Porque assim, nós já fizemos a pior circunstância Que era a turbina pequena pegar muito cedo Tanto que na G42 nem acontecia essas circunstâncias A gente agora preencheu toda aquela zona do mapa Então isso não vai afetar nada No máximo você vai ter que dar uma volta E a gente vai olhar o log Mas também se tiver tempo pra passar no dinamonte é melhor Mas é que fica no critério Mas eu não me preocuparia muito disso É porque foi uma brincadeira É porque eles ficaram tristes que quebrou e aí eles botaram uma banana ali pra xingar a turbina Bom, vai ter que pensar agora o que vai fazer Mas não tem muita alternativa Vai ter que botar uma turbina maior de volta que a que tem na mão Porque a intermediária que é uma G42 150 não tinha em estoque E a Orlando por duas semanas então Vai ser correria, mas não vai dar Não dá pra descansar, né? O Neto aqui, o Marcelo Pires Qual que é a estratégia aí de fazer agora pra próxima etapa? A gente tem que matar um soco, mas não cai, né? É, não, cai A gente sempre fala que a gente sempre tem muita sorte E essa vez deixou um pouquinho de azar É um pouquinho de azar que a gente quis usar 200 HP a mais que a turbina manda, né? Um pouquinho mais, na verdade É só uma passadinha Mas agora o que vamos fazer? Vai ficar aí? Vou ficar aí direto pra poder ajudar a maçã Sim, porque é duas semanas, né? Duas semanas, dez dias Sim, dez dias Dia 13 e dia 23 Sim, então não tem nem descanso E a dúvida maior é se o motor não teve algum dano, né? Sim, sim Essa é a primeira coisa que a gente vai olhar lá agora Vamos dar uma verificada em todo, né? O conjunto mecânico, principalmente essa parte do motor Fazer a limpeza Vê se vai dar pra fazer a limpeza do sistema de admissão também, né? Entregula e tudo Senão a gente vai ter que pedir um outro É A gente tá meio sentindo É Vai ser bem corrido, mas vai dar bom Com pouco a gente já tem turbina lá na Tetra 42 Que usava antes e agora voltou a ser a oficial É, a gente vai fazer um teste de volta com ela com esse mapa novo que vocês fizeram, né? Sim O mapa vai aplicar igual pra 42 Porque o mapa, digamos assim, ele se adequou à pressão ali Porque ela vai pegar possivelmente um pouquinho mais lento e só vai usar uma região um pouco diferente do mapa Sim, sim Mas essa região a gente é o mapa antes, né? Então de certa maneira o carro também é o mapa antes É, eu acho que a gente vai ter problema algum Eu acho que o dinamônico é só se tu quisesse testar seu mecanicamente, só tudo certo Mas provavelmente o teste da pista tu consegue ver igual se o carro tá com potência É, porque o teste da rua da oficina lá, os vizinhos não gostaram muito É Não vou nem falar sobre isso assim É, não vou falar sobre isso É melhor não É a minha oficina com o México É a oficina do México É a oficina do México Teste de ambiente controlado É, totalmente controlado As vacas saem da rua por exemplo Não, mas vai dar bom Agora a gente vai se atentar aos detalhes E colocar uma turbina que aguente, né? Sim Porque essa daí a gente viu que já não aguenta mais Fico feliz de te ver de novo aí na oficina aí, né? Ah, obrigado por tudo Também Marcelo que sempre cai nos golpe aí Ah, mais um E cadê o churrasco? Ô Neto Eu achei que o Neto ia chegar um churrasco, cara Mais um que me enrava, cara Ontem o golpe da janta foi ele Ah, eu fui na janta, ele Aprenderam que Não, mas esse aqui ficou pateteando Não sobrou carreteiro pra ele Comer só um pouquinho Você acredita, cara E tava bom E tava bom Eu vi, até eu fiquei com ciúme lá olhando de longe Tava muito bom Que legal Boa sorte Não sei se eu vou conseguir ir pra Orlando Mas no mínimo eu vou estar assistindo Não, obrigado Com certeza É, mas esse final de semana pra nós serviu pra muita coisa, né? A gente trabalhou bastante o Nitro É Tu, Luiz lá Pegaram as manhas agora É, pegaram as manhas Pra usar o Nitro nas marchas corretas também É, acho que o O que a gente tinha que ajustar mesmo Foi resolvido Esse é o Os perrengues de suspensão que a gente passou na Califórnia Acabou A gente não olhou pra suspensão Acabou Acabou A gente só conferir Acabou tudo filé É só a questão mesmo agora do Turbo E bola pra frente Vai dar boa Então, boa sorte Obrigado pro Turbo Vamos ganhar isso E vai ter churrasco também, mano Não, vai ter, vai ter Vai filmar e vai mandar Eu vou Vou providenciar o churrasco pra ele Valeu Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Bota lá, bota lá Olha o adesivo ali That's good Bom, então Vou pra casa agora levar as crianças aí Já estão cansados também Eu queria ter ficado o tempo final Pra olhar a final com o Diego Mas vou estar torcendo pro Taylor Hull agora Que é o nosso representante da FuelTech Aqui Vou botar mais alguns detalhes aqui no final do vídeo Pra ver como é que foi o Taylor Mas eu vou estar acompanhando a distância Espero que tenham curtido esse episódio Foi legal também Vários anos a gente está batalhando pra entrar na Fórmula Shift Vocês têm acompanhado como é um desafio grande Poder chegar e poder mostrar talento aqui Não só da FuelTech Mas os brasileiros aqui O Diego, o João Barion Todo mundo que está envolvido aqui Os nossos pilotos também O Taylor Hull e o Federico Scherife Não pôde vir nessa Mas é desafiante, é legal Às vezes dá uma baixada de cabeça, né? Vocês viram hoje aí quantas dificuldades aí Que se passa pra chegar onde é que se chega E no mesmo tempo faz parte Quem acha que quem está aqui na frente Desses caras que estão competindo aqui E nunca tiveram problema Pode estar enganado Então isso aqui é até uma aula de resiliência Pra mostrar que se fosse fácil Qualquer um fazia Vamos pra próxima Espero que tenham curtido aí Tchau Acabei de chegar em casa Está andando no Taylor Hull Vamos lá, vamos lá, vamos lá Olha aqui Vem com o Gaston Martin muito louco Lançar Jones Lançou meio sem ângulo Vai acionando Vai tentar chegar lá Deixa eu colocar a janela Da Taylor Hull Agora eu estou subindo Na zona de estéreo número 1 Gata 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 Boa corrida do Taylor Hull Não é nosso final de semana Ah não, perdeu o Taylor Hull Acabou então Acabou nossa missão nessa etapa Espero que tenham curtido Taylor Hull foi até a top 16 Diego e Iga foi a top 32 Proximo a gente vai continuar Tchau